Vem brincar comigo, vem. Alexandre Mária. Bom, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui, então. Bora ver aqui Circo Digital. O incrível Circo Digital, episódio 3. O mistério da mansão Milderau. Acho que é assim que fala, né? Milderau, sei lá. Enfim. Do canal Glitch. Bora ver aqui com dublagem, tá? Deixa o like, se você for no canal, ativa o chininho. Salve aí pra galera aí do chat e você que é sal do YouTube. Então, bora começar em 3, 2, 1. Palaida. Vamo lá. Essa abertura é maneirinha, mano. Vamo que vamo. Pior que eu nem lembro das coisas que aconteceram no último episódio. Eu não consigo prender por mais tempo. Não, não. Não, pera. Na verdade, eu me lembro sim. Não, pera. Ah, lembrei, lembrei. Peggy, aqui a gente não morre por ficar sem oxigênio. Esqueceu? Mas eu ainda tenho a sensação de que eu vou morrer. É só tentar não pensar nisso. Não pode ficar mais forte. Levar esse corpinho de desenho animado ao limite. Ô, Jax, para com isso. Para com isso. Você para com isso. Beleza. Lá vou eu. É, beleza. Agora a pome ficou azul. Olha, tá aí algo novo. Agora tá ficando vermelha. Ô, louco. Ô, agora laranja. Amarela. Verde. Ô, olha isso. Ela tá ficando azul. Ela já tava azul. Parece que a troca de cores acelerou um pouco. Por que quem tá fazendo isso sou eu? Por que não é algum de vocês? Porque para cada um aqui acontece uma coisa diferente. Por exemplo, o Kingo começa a brilhar. O cabelo da Hagatha fica todo espetado. A máscara da Gangly começa a girar. E Zuba o endurece por completo. Meus membros ficam... Ah, vai se ver. E o efeito contigo? Ele se recusa a mostrar para a gente porque é um covarde. Ah, eu quero manter vivo o mistério. O que vocês, os telespectadores, acham que é. Bom, eu acho que... Você fica sem as orelhas. Ô, dá pra parar com isso? Por que tá todo mundo à toa quando há uma aventura novinha em folha? A aventura de hoje é... O Mistério da Mansão Milden Hall. É isso aí. Tá na boca do povo que essa enorme mansão mal-assombrada... Cara, na moral, a dublagem do Guilherme Biggs é muito boa, cara. Ele falando igual o Silvio Santos é muito bom, cara. Tá cheio até o talo de atividades paranormais. E cabe a vocês desvendar os mistérios profundos dessa casa. E também capturar todos os fantasminhas que conseguirem. E pela primeira vez na história, vocês podem... Cadê Zubo? Eu bolei essa aventura muito legal e muito madura sobre a Zubo. O quê? Os NPCs não vão ficar autoconscientes nessa aventura, não é? Como é que eu vou saber? Eu não sou o chefe. Mentira, sou assim. Enfim, todo mundo pra distorção fractal. Tá na hora da aventura. Tá louco, mano. Caraca. Olha, que lugar assustador. Eu tô ansiosa pra ver como o Caim trabalhou os elementos de terror. Olha, tomara mesmo que essa aventura não vire outro pesadelo horrível, né? Porque eu não sou muito fã de terror. Eu com certeza não sei lidar bem com esse lance de susto. Ah, qual é? Isso nem dá medo, vai. O que foi? Por acaso tá com medo do aspirador de pó? Aí, seja legal com ela. Ela tem tido dias bem difíceis. Nela e todo mundo aqui. Gangly, concorda comigo? É, alguém ouviu isso? Oi, eu sou fantasminha. E hoje eu vou ser o seu guia. Por quê? Eu não consigo botar eles no lugar. Eu me lembro do meu primeiro sobressalto. Mas não sei por que não estão voltando. Comigo não foi assim. Mas antes de continuar a sua aventura, vocês vão ter que escolher por qual porta querem passar. A porta da esquerda é a portinha comum. Classificação incrível para todas as idades. A porta da direita é a porta muito assustadora. Classificação só para as urnas maiores de idade. Agora quem decede salva os urnas. A segunda porta. Jax! O que foi? Não era para a gente capturar todos os fantasmas? Ai, ai. Qual porta a gente escolhe? A segunda, a segunda, a segunda. Sei não. A segunda. Vamos tentar isso aqui. Não se apavore, Gangling. Eu vou pegar a sua máscara. Ai, que nervoso. Ai. Nossa, que nervoso. Então essa que é a porta assustadora. Ai, meu pai. Zubo, aparece. Eu só quero conversar com você. Ah, já sei. O quê? Você sempre teve o poder de fazer isso? Zubo, eu só quero chegar ao cerne de tudo isso e conseguir entender o motivo de você nunca embarcar nas minhas aventuras. Você pode ferir os sentimentos da bolha. Ah, sentimentos da bolha? Chega a te falar dos sentimentos dela. Vamos falar dos seus sentimentos. Eu... O que você anda pensando? Bota pra fora. Eu... Prefiro não... Que figura! Continua. Não. É que eu já te disse qual é o meu problema, mas você nunca se lembra. Ai, deixa pra lá. A minha cabeça é um coco polido com cera de abelha. Nada! Escapa essa cachola. Bom, o que eu posso fazer pras minhas aventuras terem mais apelo pra você? Viu? É exatamente disso que eu tô falando, cara. Você só fica pensando nas suas aventuras. E não tem nada a ver com elas. Tem mais a ver com... Deixa pra lá. Você nem deve estar me ouvindo. Zubo, olha essa abelhinha que eu desenhei. Filha da mãe. Onde a gente tá, hein? Eita poxa. Oi, oi, que maluco. Não, isso... Fala sério. Cruzes. Ô, louco. O cara tá com uma vibe bem assustadora mesmo, hein? Eu sou o barão Theodore Mildenhall. Caçar sempre foi meu passatempo favorito desde criança. Se bem que podem dizer que também acabou virando uma obsessão. A criatura que está à sua frente é uma que passei anos perseguindo. Não é exatamente um homem, mas também não é um animal. É uma coisa profana. Uma coisa maligna. Assumi a responsabilidade de passar cada momento em que estou acordado protegendo minha família dessa criatura. Torcendo para que quando eu finalmente a matasse, eu me veria livre dessa sensação horrível. Desse pavor inescapável. Mas eu me enganei. Nossa, a dublagem desse cara também é muito boa, Maranhão. Esqueci o nome dele. Quer saber? Eu tô com o que você pensa... Eu nunca lembro o nome dos dubladores. De alguns, quer dizer. Que tal a gente pensar em como voltar e reencontrar os outros? Ah, tá. Legal, ótimo. Adoro essas aventuras. A gente pode usar isso aqui pra subir. Trancado. Tá trancado. É claro que tá trancado. A porta não deveria abrir assim, pelo visto? Por que ela tá puxando? Por que? Adoro coisas trancadas! Terça 4 de dezembro. Mesmo atirando nos pontos vitais da criatura e cortando a cabeça dela para deixá-la de prêmio na minha parede, meus problemas estavam apenas começando. Desfiei o meu olhar do corpo pelo que pareceu apenas um minuto. Quando olhei de volta, o corpo tinha sumido. A criatura não tinha morrido e ela voltaria para recuperar o que eu tirei dela. Se alguém estiver ouvindo essa vida, eu só peço uma coisa. Não tire a cabeça das suas vistas. Esse é o meu alerta. Nossa! Mas que lugar inconveniente pra contar essa história. Caraca! E essa é uma escuridão bem inconveniente também. Virou cartão. O que foi isso? Foi você? Não. Oh, espera. Quem te tocou agora há pouco? Ah, sim. Fui eu. Essa é a sua mão? É o meu olho. Tá, mas qual olho? Olha, eu acho que isso não importa. Para de tocar no meu olho. Ah, tá. Foi mal. O que foi? Me lembrei de uma piada muito engraçada. Então, por que você gritou? Talvez não seja uma piada tão engraçada. Ai, meu Deus. Eu acho que é melhor a gente dar as mãos e devagarzinho voltar lá pra sala de troféus. Beleza. Parece uma boa ideia. Hum. Mas como é que você sabe que tá dando a mão pra ela de verdade? O que foi isso? O que foi o quê? Isso. Provavelmente são só ímãs. Ou um barco. O quê? Um barco? Seja lá o que for, a gente tem que ficar completamente em silêncio. Eu? Tá bom, beleza. Concordo. Olha, às vezes o que você fala não faz muito sentido, não. Nem. Que? Tem uma mosca aqui. Ai! Eu acho que você tá fazendo... Oi, amor. Ah, tá. Depois eu estou falando. Fala, mano. O que que é? Oi? Dormiu? Eu tô vendo. Vocês dormiram pra caramba, hein? Ah, eu ainda tenho uns 3, 4 vídeos pra ver ainda. É. Ainda bem que não vieram na hora que eu tava dançando. Fazendo muito barulho. Eita, é uma mosca mesmo. E... Quem matei? Eu acho que matei. Não consigo ver... Dois episódios pelo menos, o... 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 Perdão, pode falar mais alto. Eu não consigo ouvir direito. Corre! Se a mosca... Corre! Abre, 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 abre! O meu filho... Eu acho que essa pode ser a criatura das vidas. Abre, 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 abre! Caraca! Como você tá linda, meu amor. Abre! Vem, louco! Ah? Ah, ah, é! O louco, meu amor. Preparar para decolar. Porque este avião aqui vai voar! Ah? Ah? Não estamos subindo? Não estamos subindo! Por que não estamos subindo? Não descendo. Sobe! Ih, rapaz. Eu não uso minhas aventuras para torturar meus convidados. Todo tormento que eu causo em alguém é 100% sem querer, tá bom? Tipo um criminoso de guerra. Ah, mas o assunto da conversa nem era esse. Eu tô cagando e andando para suas aventuras. Mas eu tô com o seu problema, Zubo. Eu tô me esforçando ao máximo para me lembrar, mas você e meu cérebro não querem me contar, caramba. Ô, louco. Sou eu. Lembra? É que eu não gosto de mim. Eu odeio esse corpo. Eu odeio todas as minhas partes removíveis. Eu só... Eu só quero poder me sentir... Bem. Ah, é! Agora eu sei porque não consegui me lembrar. É porque esse problema já foi resolvido. É só trocar suas partes indesejáveis de Zubo por partes melhores. Mas eu tento encontrar partes novas desde o dia em que cheguei aqui. Bom, voltando às aventuras. Deixa pra lá. Deixa pra lá? É, deixa pra lá. Deixa o quê, ô? Caim, ninguém curte essas suas aventuras. Ah, ah, curti tua piada, Zubo. A Hágata é boa demais pra te falar isso. O Jax adora a fuga de todo mundo. A Gangly é muito tímida pra se impor. O Kingo é doido da cabeça. E a Pómini, ela sempre volta traumatizada depois de uma aventura. Ah, Zubo, Zubo, Zubo. Criar aventuras é a minha arte. A minha existência é só pra isso. É só nisso que eu sou bom. E o que você está dizendo pode significar que eu sou ruim na única coisa que eu sou bom. E isso, isso, isso é, isso é, é, é. Ah, quem é o paciente nessa sessão de terapia? Ah, é! Temos que chegar à raiz das suas questões comportamentais. Eu vou te mostrar algumas manchas e você vai me dizer a primeira palavra que vier à sua mente. Rapaz. O quê? Deu medo. Ai, não. Onde está agora? Eu não sei. Parece uma espécie de adega. Oxi. A situação ficou muito pior do que eu poderia imaginar. A minha paranoia me levou ao ponto de não ser mais o protetor que a minha esposa e meus supostos filhos precisavam ter. Eu me assustava com cada sombra, com cada barulho. Atirei no amor da minha vida, porque a confundi com aquela criatura. É irônico, não é? Não é. Nas minhas tentativas de protegê-la, eu mesmo acabei virando um monstro no processo. Agora eu fico aqui sozinho na minha adega, sem ter mais nada para proteger além da minha alma. E, pelo menos, eu vou matar o monstro que tirou tudo o que eu amo de mim. Boa, Magal. O que acha de pegar a arma dele? Boa, é uma ótima ideia. É. Por favor, não ressuscita agora. Tá bom, mas eu não vou. Parece que só tem duas balas. Vamos fazer valer. Ah, tá bom. Fica atrás de mim. Oh, Kingo. Eu tô achando que a gente tem um probleminha a caminho. Calma, deixa comigo. Eu resolvo isso. Bom, não foi tão ruim assim. Oh, louco. Isso seria exatamente o que eu diria se eu não soubesse que a criatura, na verdade, era um anjo de Deus. O quê? E qualquer um que o machucasse seria levado para os congelantes e espiralados abismos infernais, que é onde se encontra a minha alma. Eu peço desculpas, caros ouvintes, mas eu preciso de um hospedeiro vivo para fugir do pátio dos condenados. E os seus corpos são o meu único meio para fazer isso. Ué, peraí. Como ele gravou a fita, se ele tava no inferno? O que é isso? Ô, louco. Então se preparem, porque o próximo suspiro que vocês terem lá embaixo será o último, e seus corpos serão meus. Ai, me solta. Eu odeio essa maldita pintura. Caraca, mano. Ô, louco. Cruze. Que delícia. Olha, eu sinto muito mesmo pelo seu marido ter te matado. Sabe como os homens são? Sempre tem um monte de prioridades idiotas. É, eu sei bem. Se seus amigos o virem, tomara que ele não mate todos de tédio com os monólogos dele. Jesus. Ele é capaz de transformar uma história de 57 segundos em uma tragédia grega. Ai, eu vou perguntar isso para eles depois. Obrigada de novo pelo chá. Ai, eu me diverti a beça com você. Não há de quê. Pode vir me visitar quando quiser. Pode deixar. Essa dublagem aí da Fernanda Barone é muito legal. Meus parabéns, minhas queridas casquinhas e waffle inexpugnáveis. Vocês escolheram a Rota Pacifista. E deveriam se orgulhar por serem tão legais. Mas infelizmente ainda temos que esperar seus colegas de equipe terminarem a aventura antes que eu possa autorizar a volta de vocês. Eu me pergunto quanto tempo eles vão levar. Ei, rapaz. É a eternidade? Essa não é bem a estética que as pessoas têm do inferno. Ah, não. A gente está literalmente no inferno agora. No inferno! É claro que eu viria por isso. É, de fato, tipo, como é que eu posso explicar isso, cara? Eu também não tenho um grande e vasto conhecimento, não. Mas em alguns momentos na Bíblia fala que é trevas. É lugar de trevas. E trevas, tipo, é escuridão. Embora também tenha momentos ali... Se bem que... Não, minto. No caso, o inferno seria tipo o lugar de trevas. Lugar de ranger de dente, se eu não me engano, que fala. Mas também tem um lugar que até o próprio inferno vai ser mandado no final. Que é para o Lago de Fogo. Aí sim tem aquela questão do inferno ser de fogo e tal. Porque meio que confundem essa questão da segunda morte. Falada em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 20 ou 21, não lembro. Que existe a segunda morte, que é o Lago de Fogo com Enxofre. Que até o inferno vai para lá e todos os seguidores do capeta também, tá ligado? Enfim. Tem essa questão. Agora, o inferno em si, se eu não me engano, é lugar de tortura, sofrimento. Mas ele é treva. Ou seja, tipo, escuridão total. Em outras palavras, tá ligado? Sei lá. Não sei se eu consegui explicar, porque eu não sou pastor também. Não sou... Enfim. Como é que eu poderia não estar no inferno? Tenta manter a calma. Eu sei que o Caim incluiu um jeito de escapar. Sofrimento, ranger de dentes, arrependimento, sem fim. Na verdade é remorso, né? Porque arrependimento, enfim... Espera. A gente tem quanto vive. Porque arremorso já é outra coisa mais corroente. Vou tentar fazer uma coisa. Mas sem solução. Olha, tem uma escada ali no fim daquele corredor. Pode ser a nossa saída. Talvez a gente consiga, já que a gente ainda tem corpos. Mas ainda estou pensando no que aquela fita disse. Eu vou tentar ir correndo rápido. Espera, Tony! Oxi! Tony! Sai de dentro dela! Sua alma é nada! Como vai ser esforço aqui em todo mundo? Ei! Você tá legal? Ô, louco! Não! O cara fez uma sensação de descarrego nela e foi uma base da porrada, mano. Eu acho que as almas são atraídas para qualquer coisa viva e querem um receptáculo para sair daqui. Caraca! Quatro anos de ciência da computação para isso. Por quê? Ô, louco, bicho. Cada dia que eu passo aqui é um pesadelo atrás do outro. Eu sabia que as coisas iam acabar assim. Ele quer que eu sofra. Eu tô mesmo no inferno. Não diga isso. Você não tá... Bom, tecnicamente eu acho que a gente tá. Mas deixa isso pra lá. Esse inferno tá muito claro. Que tal descansar um pouquinho enquanto não tem nada perseguindo a gente? Oxeol, no caso. É, foi culpa minha a gente ter vindo para aqui, não foi? Eu sinto muito por isso. Me fala uma coisa, Kingo. Por que vem agindo tão diferente ultimamente? Venho mesmo, não é? Eu não me lembro muito bem das coisas. Ficar cercado pela escuridão sempre me transporta para um certo momento. Pouco tempo depois da minha esposa ter enlouquecido... Bom, eu não me lembro exatamente dos acontecimentos, mas nós dois fomos parar no forte juntos. E tava escuro. A escuridão parecia acalmá-la um pouco. As arestas ásperas e serrilhadas dela se aplainaram e ela não parecia mais irritada, sabe? Ela não era mais a mesma, mas se acalmou o suficiente para eu poder acariciá-la pela última vez. Antes de ir pro porão, quando eu tô cercado pela escuridão, a minha mente sempre volta pra aquele momento. Você tinha uma esposa, tipo, aqui num circo? Tinha. Ela era engraçada e criativa. Gostava muito de insetologia. No passado eu odiava insetos, mas... Ela me fez gostar deles. Não é a minha lembrança mais animadora, mas... Eu pelo menos tenho controle sobre ela. Tadinho, poxa. Eu sei como você se sente. Caraca, mané. Nesse... Meu Deus. Circo. Às vezes parece que tudo... É em vão. É. Mas não é. Não quando se tem gente que se importa com você. Boas lembranças têm poder. Apegue-se a elas. E valorize as pessoas à sua volta. Uau. Nunca se sabe quando elas vão partir. E nesse mundo, o pior que se pode fazer é... Fazer alguém acreditar que não é querido e nem amado. Que bom que você tá aqui comigo. Rapaz, que mensagem boa, hein, mano. Nossa, profundo demais, hein. E vindo do personagem, tipo... Doido, assim, de certa forma. Loucaço. Esquecido. Mano. Caraca, olha a mensagem, meu irmão. Caraca, esse episódio tá impressionando, hein. Na moral. Tô louco. A estética também mudou completamente aqui, né. Aquela coisa coloridinha. Aquela última vida. Ele disse... O próximo suspiro que vocês derem lá embaixo será o último. Talvez a gente consiga passar pelo corredor prendendo a respiração. É que eu não sou muito boa em... Prender a respiração. Olha... Que tal a gente tentar... Não ficar pensando nisso? Se a gente sair e voltar lá pro circo... Você vai voltar a ficar louco. Você não vai se lembrar de nada disso. Não é? Não se preocupe comigo. Contanto que você se lembre... Vai ficar tudo bem. Nossa. Você é muito forte, Pomni. E eu sei que vai conseguir passar por isso. Segura minha mão. A gente vai atravessar junto. Tá pronto? Ele é uma peça de xadrez. Essa peça de xadrez é o quê? É o quê? Porque tem um tipo uma cruz na cabeça dele. É de peão ou de rei? Eu sou meio ruim com isso. Qual seria a peça dele? No caso, ele seria o quê? Ele é rei? É rei, né? Não deveria ser uma coroa aqui? Bom, enfim. Mas, caraca. Ele agiu como rei de fato aqui. Tá ligado? Maluco. Não esperava nada desse personagem, sinceramente. Ah, não sei a doideira. Ah, Pomni e Kingo. Vocês dois estão bem? Deu muito medo? Eu... Tô bem, na verdade. O que aconteceu aqui? Ah, melhor não esquentar com isso, não. A Pomni foi... Absolute cinema. Na moral. Foi muito valente. Pelo menos eu acho que foi. Você foi? Mais ou menos isso. Aí, Hagata. Fala. Eu só queria te dizer... Obrigada por sempre se preocupar comigo. Eu sinto que, apesar das circunstâncias, eu nunca agradeci o suficiente pela sua preocupação. Ah, ah! Obrigada, Pomni. Eu só... Eu quero garantir que você tá legal. A gente se preocupa muito contigo. Te lembraram de pegar minha máscara de comédia? Putz. Não, e agora eu fico... Fico me perguntando se o Velho Oeste era... Era mesmo uma boa direção, no fim das contas. Eita, ferro! Parece que todos terminaram a aventura e estão voltando pra casa. Rápido! Finja que estamos numa sessão de terapia. Tá bom. Sejam bem-vindos, meus ordenhadores favoritos. Nunca mais chama a gente disso. Tô louco. E aí, como é que foi ficar presa na companhia daquele biruta? Não... Não foi tão ruim, na verdade. Caramba! Cara, muito bom, mano. Surpreendeu esse episódio aqui, na moral. Muito bom. Muito bom, mano. Deixar lá o encerramento. Cara, é gigantesco a quantidade de gente que tá nesse projeto, hein? Caramba! Muito bom. Bom, tá aí, gente. Digital, cerco. O cerco digital, não sei como é que você gosta de falar, mas tá aí. Conforme eu vi a galera pedindo também nos comentários aí. Cara, esse episódio quase me faz chorar. Me fez me impressionar com esse personagem do rei. Como, assim, pelo que eu lembro dele nos outros episódios. É um personagem assim, bem desconexo, pra assim dizer. Tá ligado? Bem louco mesmo, tá ligado? E do nada o cara vira aqui o rei. Tá ligado? Mandou o discurso no Jutso muito bom. Muito bom mesmo, tá ligado? É emocionante até. Essa parte da esposa dele também, pô. Muito triste. E a ambientação não é aquela coisa que a gente tá acostumado de digital cerco, né? Que é aquela coisa mais colorida, mais Marvel, por assim dizer. Ficou muito DC agora. Mano, eu curti. Eu gostei desse episódio aqui. Não sei dizer se foi o melhor, mas foi o que me impressionou bastante. Tá ligado? Mas, deixo nos comentários aí a opinião de vocês. A galera também aqui do chat. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Tamo junto. Até a próxima. E valeu. Valeu.